Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre compliance trabalhista. O termo compliance significa agir de acordo com uma regra, com uma instrução interna e estar em conformidade com leis e regulamentos. Por isso, manter a empresa em conformidade significa atender aos normativos dos órgãos reguladores e da justiça. Com a reforma trabalhista e as mudanças provocadas por ela, muitos trabalhadores e patrões ainda têm dúvidas sobre a nova legislação e a compliance trabalhista pode ajudá-los a agir de forma preventiva, evitando futuras ações na Justiça do Trabalho. E para falar mais sobre compliance trabalhista, nós recebemos aqui no estúdio o juiz do trabalho e professor Conrad Saraiva Mota e a advogada e professora doutora Rosalda Pinheiro. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o assunto. No mundo cheio de tarefas e exigências do trabalho, é cada vez mais necessário planejar e se organizar para não entrar num caminho sem volta. A transparência e, sobretudo, andar conforme as leis viraram questão de sobrevivência na área trabalhista. Existe uma palavrinha que define bem o que é estar de acordo com o que manda a lei e o cumprimento das regras. Compliance. Agindo em conformidade, agindo de acordo com a legislação, o empresário pode cada vez mais cobrar o trabalho de excelência, porque ele vai ser o primeiro a estar dando o exemplo. Para isso, é preciso estar muito bem informado sobre as recentes mudanças na relação trabalhista. É fundamental para as empresas ou, para usar a palavra comum no mercado de trabalho, para os empregadores. Esses podem ficar tranquilos quanto ao cumprimento das normas com o compliance. A reforma trabalhista foi fundamental para que os empresários tenham aguçado essa questão do conhecimento. Como a legislação é nova e a aplicação dela está muito ainda tumultuada, os próprios tribunais não estão realmente tendo um posicionamento uniforme e os juízes de primeiro grau ainda mais inovando e trazendo outras aplicações, surgiu realmente no mercado essa necessidade de conhecimento por parte do empresário. Isso é muito bom, porque você consegue, enquanto advogado, estabelecer a importância desse compliance preventivo. É como uma questão de segurança. Para não correr risco, é preciso investir em um sistema à prova de ameaças. Estar precavido é sinônimo de compliance. Empresas especializadas oferecem esse tipo de serviço aos empregadores. O compliance trabalhista é pensado principalmente para quem já age em conformidade com a lei, mas, por desconhecimento dos processos, acaba fazendo de maneira errada. Resultado? Custos e passivos que vão gerar prejuízo no final das contas. Existem dois tipos de empregadores que normalmente têm essa sede de conhecimento, têm essa segurança com parte da própria empresa. Eles buscam realmente ter o conhecimento, saber como prevenir uma empresa, saber o que é que eles podem e o que é que eles não podem fazer. Ainda mais agora com a reforma trabalhista. Mas também tem os empregadores que eles pensam que nunca vão acontecer com ele. A verdade é essa. E acaba tendo litígio. E a partir daquele momento é que eles procuram tentar entender cada vez mais o que é que eles podem fazer, o que é que eles têm que se resguardar, qual é realmente o direito e os deveres de cada empregado. Ou seja, prevenir é o melhor a se fazer para evitar problemas. E a prevenção trabalhista passa pelo diagnóstico detalhado da empresa, o diálogo com seus funcionários, planejando e agindo conforme as regras. Para resumir, abrindo as portas para um verdadeiro compliance. Doutora Rosalda, explica para a gente o que é essa tal de compliance, né? Bom, é muito bom a gente começar a desmistificar o termo, né? E as obras, os vídeos que falam sobre o termo, sobre o compliance, eles já partem do próprio vocábulo, né? Ele tem a origem inglesa, né? Que vem do termo to comply with. E daí a gente já parte para o real conceito do que é o compliance, né? Que é um conjunto de ferramentas, é um conjunto de disciplinas que visam o cumprimento de normas internas e externas, comandos, políticas, diretrizes, né? Dentro de uma instituição. Então, isso é aplicado em várias áreas dentro de uma empresa, seria assim? O ideal, né? É que seja aplicado a toda a empresa, né? E não só dentro da instituição, mas a todas as outras instituições a que a empresa vai ter algum tipo de negociação, algum tipo de relação comercial. Como é que é a aplicação dessa compliance, né? A compliance trabalhista aqui, quando a gente fala da área, né? Do direito e do trabalho. Bem, como a professora Rosada falou, o compliance, ele envolve a ideia de você estar em conformidade. Para que você esteja em conformidade com as normas internas, externas, com a legislação, com os atos regulamentares, é preciso que você empreenda um esforço para que se crie no âmbito da empresa uma ética, uma cultura da conformidade. E essa cultura, essa ética da conformidade, ela pode ser estendida para as várias atuações que a empresa tenha, tanto internamente como externamente. Então, eu posso fazer compliance tributário, eu posso fazer compliance previdenciário, eu posso fazer compliance trabalhista. Em se tratando de compliance trabalhista, a ideia é o que é? É você tentar desenvolver dentro da empresa ferramentas e mecanismos que possam criar essa ética da conformidade. E a partir do momento que você consegue implementar isso dentro da empresa, não apenas para o empresário, mas também para os colaboradores, para os seus gestores, você começa a perceber que os passivos de médio e longo prazo começam a ser diminuídos ou podem até ser neutralizados, a depender da eficiência da implantação do programa de compliance naquela área específica. Então, o compliance trabalhista é você trazer essa ideia para o âmbito das relações de trabalho, fazer com que no âmbito das relações individuais e coletivas de trabalho você tenha essa cultura, essa ética da conformidade. Que tipo de benefícios a gente pode elencar aqui para os empresários, para as empresas que aderem ao compliance, que aplicam o compliance dentro das suas empresas? Bom, é uma cultura que vem fortalecer muito a imagem e a reputação da empresa. Consequentemente, ele fortalece muito as relações comerciais. Ela mostra a boa índole, a boa fé das instituições privadas a cumprir as empresas. Então, como o termo e o tema está muito relacionado também à corrupção, isso toma uma proporção muito grande, principalmente com relações entre estados, relações internacionais. Mas até para relações menores, para transações menores, isso está se tornando cada vez mais importante. Porque mostra que você tem boa fé, mostra que os seus colaboradores, que a gestão, que toda essa relação com os terceiros ela é feita de forma ética. Então, mostra um compromisso da empresa em fazer cumprir sempre o que se propõe, o que está ali dito. E ninguém quer estabelecer relação comercial, estabelecer uma relação negocial com uma empresa que futuramente vá demandar passivos, vá demandar problemas judiciais, ou vá estar envolvida com um escândalo de corrupção, ou um escândalo de descumprimento grave de legislação. Isso que a professora Rosada falou é interessante, porque, veja, quando a empresa leva a sério o programa de compliance, ela também exige que os seus parceiros, fornecedores, estejam em compliance, estejam em conformidade. Então, isso cria, na verdade, uma rede, uma espécie de network de compliance, onde todo mundo, para poder entrar dentro daquela relação, seja, digamos assim, com a projeção macro ou não, precisa estar em conformidade. Isso é muito exigido, principalmente, para aquelas empresas multinacionais, grandes corporações, mas, claro, pode ser aplicado também ao médio e ao pequeno empreendedor. Afinal de contas, a ideia é de que todo mundo cria essa ética, essa cultura da conformidade. Então, passa a criar canais de relacionamento pautados pela conformidade. Então, para você poder se relacionar com a empresa que leva a sério o compliance, você também tem que estar em compliance. Então, assim, como é que é a aplicação da compliance dentro das empresas, né? O que é preciso para que eu consiga aplicar na minha empresa? Bem, especificamente no âmbito trabalhista, e aí, claro, essa ideia que eu vou trazer aqui, ela pode também ser estendida a outros âmbitos, né? Você tem alguns passos que você deve adotar. O primeiro passo é você querer fazer e conhecer aquilo dali. Essa informação, e a professora Rosada sempre vem colocando isso, de desmistificar, até porque é um termo novo, muita gente tem receio, mas o primeiro passo é esse, é conhecer, tá? É saber o que é. E depois você vai ver dentro da sua empresa quais são os principais problemas que ela tem no aspecto que você quer introduzir, que é como se fosse uma espécie de diagnóstico, onde você vai fazer levantamentos, vai buscar informações, para poder identificar onde é que estão os principais gargalos dentro da empresa. Em seguida, você vai desenvolver o projeto. Esse projeto, para ser desenvolvido, ele precisa de conhecimentos específicos. É preciso que o empreendedor, o empresário, se subsidie de profissionais que tenham conhecimento na área para poder saber como é que vai desenvolver o projeto, o programa. Em seguida, você vai implementar. Talvez esse momento seja um momento de maior, digamos assim, resistência. Porque, normalmente, o programa de compliance, e as obras que falam sobre o termo sempre dizem, quem trabalha no compliance nunca é o mais querido dentro da empresa, porque ele vai provocar mudanças. E a gente sabe que essas mudanças geram resistência. Então, você tem que saber gerir essas mudanças, saber cirurgicamente onde é que você vai mexer, e implanta o programa. Depois que você implanta o programa, você vai fazer com que ele funcione, ele precisa funcionar constantemente. O compliance não é um programa que você simplesmente para. Você não para. Você continua em compliance. Porque você tem que ir fazendo ajustes. A criação da cultura, da ética, da conformidade, pressupõe que você continue, que dê prosseguimento. Não adianta você cessar. E aí você vai fazendo isso em todas as, digamos, por exemplo, no âmbito trabalhista, em todas as fases do contrato. Desde o momento de selecionar o trabalhador, de fazer a contratação, no desenvolvimento do contrato, no momento de fazer a extinção contratual, questões de relacionamento com terceirizados, tudo isso pressupõe a observância de normas. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o Programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o Programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre compliance trabalhista. Doutora Rosalda, ainda falando sobre essa aplicação dentro da empresa, quais são hoje as maiores dificuldades encontradas para essa aplicação? Existe essa receptividade das empresas para a implantação do programa de compliance? Eu gostei muito do que o professor Conrad falou no bloco anterior. Porque a gente tem que partir sempre de uma decisão da alta direção. O gestor vai decidir implementar o programa de compliance, ele vai decidir implementar o compliance na empresa. Depois, todas as pessoas envolvidas com essa implementação, que a gente chama da equipe de compliance, tem que conhecer a organização, tem que estudar aquela instituição nas suas minúcias, porque aquele programa vai ter que ser modelado as necessidades e as demandas da instituição e do mercado onde ela está inserida. Que relações são essas? Que riscos são esses? Que legislações estão ali para se fazer cumprir? E depois tem a equipe que vai desenvolver o programa dentro da instituição. E tem que ser realmente uma equipe bem capacitada, uma equipe que tenha conhecimento. E as dificuldades hoje que eu enxergo, eu acho que é o tabu em relação ao tema, acho que é achar que o tema é algo para multinacional, que é para grandes empresas. A cultura da conformidade, da integridade, ela está aí para o mercado e funciona para que o mercado se desenvolva, para que a sociedade brasileira se desenvolva, a economia consiga se fortalecer no sentido das relações comerciais acontecerem de uma forma mais segura, prudente. Eu acho que tem tudo para crescer em todas as empresas, para funcionar em todas as empresas. Claro que tem custos, e isso é uma outra dificuldade, porque muitas vezes se custa. Aliás, sempre se custa, tem um custo para a implementação. Até porque tem que ter uma equipe qualificada, que aí eu já parto para a outra, que é a outra dificuldade, que é exatamente encontrar profissionais hoje que tenham conhecimento a fundo dessa técnica, que é tão interessante para o meu empresarial, que é tão interessante para a sociedade como um todo, para as relações comerciais. Então, eu vejo essas dificuldades, mas eu acredito que a gente está avançando bastante no combate ou na diminuição dessas problemáticas. Quem são os profissionais que atuam nessa implantação do programa de compliance? Bom, muito interessante a tua pergunta, porque ela não exige uma formação específica. A gente tem hoje engenheiros de produção, nós temos contadores, nós temos advogados, que trabalham com essa implantação. O que eu vejo de mais interessante é a necessidade do conhecimento profundo do programa, da técnica. A gente fala muito, tem que modelar de acordo com as necessidades da empresa, mas não é algo que tem que ser feito de qualquer forma. Existem legislações internacionais, nós temos a legislação brasileira da lei anticorrupção, temos a legislação estatal do Rio, por exemplo, que já prevê, já direciona como deve ser feito, que requisitos contar nesse programa. E essa aplicação parece simples, mas na verdade não é. Até porque ela conta com uma coisa muito difícil, que é como o professor Conrad falou, é a mudança de comportamento, e não é de um setor, é de toda a organização. E aí tem a confiabilidade do programa, do comitê ou do jurídico que está assumindo aquele compliance, enfim. Mas a caminhada é longa, mas é boa. Esse programa de compliance, ele já é mais comum em outras regiões do Brasil? Aqui no Ceará as empresas estão despertando para essa necessidade? O que nós temos percebido é que no âmbito internacional, essa ideia de compliance já é uma ideia bem consolidada. principalmente nos países mais desenvolvidos. Já há essa preocupação da conformidade. No âmbito nacional, começou com as empresas que se relacionavam com essas organizações internacionais, com essas empresas internacionais, que exigiam que as empresas que estavam ali com relação negocial, comercial, estivessem também em conformidade. Mas veio a se intensificar fortemente após as operações que foram deflagradas da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, relacionadas à corrupção. Tanto é que depois disso veio a lei anticorrupção. Porque o compliance envolve também isso. É a ideia de você não corromper, do empresário não corromper, não entrar dentro dessa onda da corrupção que é tão consolidada, infelizmente, aqui no nosso país. E aí isso veio se disseminando e começou o tema, e começaram a querer saber o que é e perceberam que é uma coisa que vai muito além das práticas de anticorrupção. Tanto é que pode ser adaptada a outras realidades da empresa. E a gente percebe que as empresas, independentemente dos locais, não importa se é uma empresa do Sul, do Sudeste ou do Nordeste, aquelas que estão mais antenadas, aquelas que estão mais atentas a essa necessidade, que estão realmente dispostas a criar a cultura da conformidade, começaram a implementar programas de compliance, querer conhecer o que é, querer saber como fazer e querer implementar. Afinal de contas, é importante, como a professora falou, para que você realmente possa se desenvolver com tranquilidade, para que a empresa esteja com tranquilidade nesse seu desenvolvimento organizacional. Então, eu acho que independente do local, quando se conhece, quando se sabe o que é, quer se implementar. Ainda existe muito desconhecimento da existência desse programa, do compliance? Infelizmente, sim. Até pela origem, como a gente tinha conversado inicialmente, até pela origem do termo, e como isso é associado a grandes empresas, tão somente. Claro que, como o professor Conrad falou, há sempre uma imposição internacional, dessas relações comerciais internacionais, para que existam esse programa de integridade, esse programa de compliance. mas isso está mudando e eu acredito que no futuro breve isso vai ser ainda mais desmistificado e isso gradativamente, até porque eu acredito muito numa demanda crescente legislativa e o poder regulamentador do Estado vai avançando e as empresas vão ter que ir de encontro com isso e as coisas tendem, na minha opinião, a crescer muito. Ok. A gente vai fazer mais uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre compliance trabalhista. Doutor Conrad, como é que funciona a aplicação do compliance na área trabalhista, né? Principalmente agora com a reforma, com a mudança das leis, as empresas realmente têm que estar mais atentas, isso é importante nesse quesito? Bem, o compliance, ele é um programa que pode ser aplicado no que diz respeito à área trabalhista nas diversas fases do contrato de trabalho. Então, por exemplo, desde o momento da seleção do trabalhador, eu já tenho que ter cuidado com conformidade, né? Já tenho que ter cuidado com a integridade. Como é que eu vou selecionar os critérios claros de seleção, se eu não vou discriminar nesse momento do processo seletivo, no ato da contratação, se aquela contratação exige uma formalidade, se ela não exige, se eu preciso, por exemplo, atender a alguma determinação coletiva, ou se eu preciso atender a alguma determinação adicional que venha do Ministério do Trabalho. Após a contratação, já no desenvolvimento do contrato, toda a dinâmica da execução do contrato, ela é regida por normas. Existem, claro, espaços de liberdade, mas há muitas normas de fontes estatais, seja leis ou atos infralegais, que interferem ali naquela relação. Então, eu preciso estar atento àquilo dali, né? Como pagar o momento apropriado de pagar, como é que eu vou fazer a concessão dos direitos, férias, repousos e etc. Tudo isso tem que estar, digamos assim, em conformidade. E também no momento da rescisão contratual, né? Como é que eu vou fazer essa rescisão? Como é que eu vou aplicar o poder disciplinar? Porque eu tenho que aplicar ele adequadamente, senão, eventualmente, uma punição pode ser revertida, né? E aí o empregador acaba gerando um passivo. Tem que ter muito cuidado na questão do enquadramento de funções, para não gerar desvio funcional, para não gerar cúmulo de função, para não gerar equiparação salarial, que são passivos silenciosos, que vão acontecendo ali. Às vezes, a empresa nem está intencionada a gerar aquele passivo, mas por uma negligência ou por uma falta de conhecimento, ela acaba gerando o passivo que depois vai ser cobrado dela e vai gerar um ônus muito maior. E aí isso passa também pela questão de prevenção de acidentes de trabalho, passa também pela questão de prevenção de assédio moral. Às vezes, está havendo um assédio moral ali dentro da empresa, a empresa não está percebendo, né? Tem um gestor que está praticando um assédio com seus subordinados e a empresa, como não tem esse hábito, né? Como não tem esse hábito da instrução da integridade, acaba deixando passar. E isso vai gerando passivos depois. E também, e aí é uma outra questão importante, na relação da empresa com aqueles que, digamos assim, prestam-lhe serviço a partir de uma desconcentração produtiva ou de uma terceirização. Às vezes, você contrata mal a empresa de terceirização. Essa empresa de terceirização não paga os trabalhadores e aquilo sobra para você também. Quer dizer, é um passivo silencioso que vai gerando para você. Então, todos esses momentos do contrato, desde a fase inicial pré-contratual até a fase pós-contratual, passando aí por enquadramento sindical, direitos coletivos, tudo isso pressupõe, digamos assim, a observância de regras, a observância de regramentos externos e internos. E a empresa tem, dentro do compliance, né? condição de fazer com que isso seja observado. Então, é uma forma até de proteger patrões e empregados nessa relação de trabalho. A gente pode falar assim? Sem sombra de dúvida, né? A gente tem falado muito sobre isso. Eu mesmo tenho me dedicado ao estudo do compliance, alguns cursos sobre o assunto e a gente tem debatido com alguns empregadores e a gente tem percebido o quê, basicamente? Tem percebido que muitos deles, por desconhecimento ou por não estarem normalmente preocupados com isso, acabam implementando práticas equivocadas que depois vão ser cobradas dele, através de ações judiciais, multas administrativas. Então, há um ganho grande quando você implementa o programa a médio e longo prazo. Como a professora Rosada falou, há um custo inicial, você tem que investir, mas não é um custo, uma despesa, é um investimento, porque você vai fazer aquele investimento no programa e você vai obter retorno com a diminuição dos seus passivos. É essa a ideia. Então, certamente é uma forma de você se proteger, de você se subsidiar de elementos para evitar problemas futuros. Normalmente, na área trabalhista, se complice, ele é aplicado por advogados trabalhistas, quem são esses profissionais? A empresa que tiver interesse, por exemplo, em estar em conformidade e aderir a esse programa? Eu acho que a Rosada, ela colocou isso muito bem e ela pode até complementar, mas eu acho que é multidisciplinar, na verdade, Camila. pode partir do jurídico? Pode, mas também passa pelo administrativo, também passa pela gestão de pessoas, gestão de RH, passa pelo setor de prevenção de risco que se a empresa tiver, passa pela contabilidade, então eu acho que é multidisciplinar. Na verdade, não é uma coisa que vem só de um segmento. Ele se espraia, mas evidentemente que precisa de alguém com especialização, que tenha conhecimento naquilo dali para poder implementar o programa. onde as pessoas podem procurar? Na verdade, se tiver um empresário interessado em aplicar o compliance, que tipo de empresa ele deve procurar? Quem são as pessoas que aplicam? A gente fala um pouquinho de quem são esses profissionais, mas hoje, onde ele pode encontrar esses profissionais? Você fez uma pergunta muito difícil, principalmente na região Nordeste. Realmente, a gente tem hoje uma escassez de profissionais que têm um conhecimento profundo sobre a temática, então isso é crescente como a gente já mencionou. Mas como as regiões de São Paulo, Brasil, isso tem crescido mais, normalmente os profissionais eles são conectados de lá. Tem alguns profissionais que trabalham aqui escritórios de advocacia, mas realmente é algo bem pontual. Eu particularmente me considero uma prática isolada. Infelizmente, eu não acho isso uma coisa positiva, porque eu realmente acredito no compliance como algo maior. E talvez seja até uma tendência, a gente está falando aqui de que começou e fora e tal, os empresários estão se atentando para essa importância, e ainda mais agora com a reforma trabalhista. É verdade, a reforma trabalhista trouxe muitas mudanças, e essas mudanças elas ainda geram muita insegurança, e vão gerar durante um bom tempo. Há muita insegurança, a gente tem conversado com muita gente sobre isso, empresários, empregados, profissionais da área, e a gente percebe a instabilidade, a insegurança jurídica que a reforma acabou gerando. De modo que há uma preocupação maior dos empregadores com as mudanças de observar as novas regras, ou de exigir a observância. Então, realmente, estão começando a se atentar mais para essa ideia de prevenção, de conformidade, estão procurando conhecer e implementar nas suas empresas, nas suas organizações, um bom programa de compliance trabalhista. Tem que partir aí da ideia de querer adquirir esses conhecimentos, ou trazer quem possa tomar a frente e implantar esse tipo de programa. É isso? É verdade. E como a professora Rosado falou, é muito difícil, muitas vezes, você fazer essa mudança. Às vezes, o empreendedor até quer fazer, ele até contrata o profissional, investe naquilo ali, mas ele é um dos mais resistentes. tem que dar o exemplo, ele tem que fazer, ele tem que adotar e tem que fazer com que os seus colaboradores também adotem. É ali que está o problema maior, não só na área trabalhista, mas muitos dos problemas da empresa são verificados e estatisticamente isso é demonstrado internamente. É de dentro para fora. Às vezes, os problemas de desperdício, os problemas de sonegação fiscal, a própria corrupção vem de dentro, justamente por falta desse tipo de programa, desse tipo de ética, desse tipo de cultura da integridade. Bom, nosso tempo acabou, obrigada pela presença dos senhores. Desculpe. Eu agradeço. O programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações no site www.trt7.jus.br e no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho